E aí vai ficar bom, hein? É, põe aqui na graninha aqui, ó. Nossa, ele vai curtir a casa da avó que eu curti. E nós curtimos, ele vai curtir. É, é verdade. Nossa infância toda foi aqui. Nossa, eu vou dar, eu vou dar até lá em cima, na ponta mesmo. O que? É, essa coisa de uva aí, ó. Tá lá em cima, ó. Eu não tô com o Darth. Coisa gostosa, né? E hoje ele dormiu a tarde toda? Olha, acordou há pouco tempo, viu? O próprio dormiu hoje. Só porque você precisava, hein? É. Ah, é verdade, é verdade. Já tá, eu chamarei ali. Deu umas acordadas, mas eu tô dormindo.